Opa, aqui é Juan, mais um vídeo no canal Escolhi e Opinei e nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o unboxing pra você dessa máquina de lavar, dessa lavadora da Consul de 16kg, justamente essa que você está vendo aqui no vídeo agora. E eu vou deixar o vídeo bem rápido, né, pra você ver esse unboxing aqui dela. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ao decorrer do vídeo eu vou falando os detalhes aqui desta máquina, ao decorrer do unboxing aqui. Então segue aí. E lógico, se você quiser também uma máquina dessa aqui da Consul, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição e também eu vou deixar os links pra você estar criando conta pra você ganhar cashback nas suas compras. Vou deixar aí o link pra você criar o PicPay, caso você não tenha. O link também do Melius pra você criar sua conta e também do Banco Inter, que tem vários descontos e é bom a gente ficar rastreando, né, dependendo do produto que a gente quer comprar, pra comprar com o melhor desconto. E aí aqui em cima a gente já vê que tem esse guia prático, vem um guia prático colado em cima da tampa aqui do vidro dela. E eu perdi a paciência de tentar tirar o plástico sem rasgar, mas estava demorando muito, né, então vamos rasgar isso logo que é bem mais rápido. Vamos aos detalhes dessa máquina Consul, então, de 16kg, que justamente é o que eu já estou falando, né, é uma máquina de 16kg. A tensão dessa máquina é de 127V, uma frequência de 60Hz, a potência dela é de 480W e a corrente de 5A. Olha só, ela vem também com esse copinho medidor aqui, pra você estar medindo aí, caso você queira utilizar isso. Como eu mostrei, vem um manualzinho, né, um manual aqui pra você. E também vem um guia rápido, né, só pra te dar uma ideia aí. E aqui, em relação à economia dela, olha só, ela é mais eficiente, no caso aqui é classificação A, a gente vê que o consumo de energia é de 0,46kWh por ciclo, e o gasto dela, olha só, 201 litros por ciclo, o consumo de água. E tanto o pegador dela, quanto as bordas, né, e o pezinho lá no chão, olha só, vem na cor cinza, não vem na cor branca, ok? Aqui a gente tem o compartimento onde a gente coloca o sabão em pó, ó, aqui mais abaixo tem algumas dicas, né, do programa de lavagem econômica dela, ó. E aí tem alguns passos aqui pra você seguir, ó, passo 1, passo 2, passo 3, aí é só tá lendo certinho aqui, o passo 4 também. Aqui, igual eu já falei, né, o recipiente pra colocar o sabão em pó, e nós temos aqui o filtro, ó, no centro aqui, é só puxar isso aqui, eu tô tentando desenrascar aqui no vídeo, mas não, você segura ali e puxa firme. Tem que puxar, aí desencaixa pra você tá limpando esse filtro, depois caso agarre algum pelinho, algum fio, sei lá, alguma coisa. E aqui nós temos o compartimento do amaciante também, na outra lateral dela aqui. Aqui em cima a gente tem acesso a tudo, ó, nesse botão aqui, nesse botão girando aqui a gente programa ela, tem uns outros botõezinhos aqui também pra gente tá ligando ela, e fazendo as configurações aí que quiser. Aqui atrás dela, olha só como é que estão dispostos aqui, né, o fio, como é que tá disposto aqui as mangueiras, olha só. Aqui nós temos mais alguns detalhes aqui em relação, olha só, o modelo, a tensão, a frequência dela, a capacidade, o número de série, a potência, classe de isolação, e por aí vai, né, alguns detalhes. Aqui a mangueira, olha só, parte onde você vai ter que fazer adaptação aí, na sua casa aí, você vai ter que adaptar. Aí no caso a de entrada e a de saída de água da máquina. Esse aqui foi o unboxing dessa máquina aqui da Consul de 16kg, se você tiver interesse, lógico, link na descrição abaixo do vídeo, e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal, escolhi e opinei. E aí E aí E aí E aí E aí